Ita ouei o teu lar aku, notê tua fé Ita ouei o teu lar aku, notê tua fé E aí Amém. 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 Amor E todo o ero Amor E na dara, o do 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 Tô com a ir na imame E na cá Amor Amor E todo o Tamari Tô com a fé Amor E todo o Tamari Tô com a fé Tamari Tô com a fé Tô com a fé Tô com a fé Tô com a fé